Danusa tem 37 anos e está no oitavo mês de gestação. Grávida do primeiro filho, ela considera importante fazer o devido acompanhamento médico durante o pré-natal. E a gente fazendo, ainda acontece coisa que não deve, né? Imagina a gente largando de mão, né? E tem tanta coisa agora acontecendo com a gente, com as crianças. Aí como é que a gente vai fazer? Tem que se prevenir, né? Infelizmente, nem todas as mulheres grávidas pensam como a dona de casa. Dados do Departamento Estadual de Atenção à Saúde da Mulher, apontam que no ano passado, 86 mulheres morreram no Maranhão por complicações no parto durante ou após a gestação. Mas, apesar disso, o índice de mortalidade diminuiu no país. Segundo o levantamento divulgado recentemente pela Organização Mundial de Saúde, a taxa de mortalidade materna caiu de 120 mães por 100 mil nascidos vivos para 69 mães por 100 mil. A taxa aceitável pela OMS é de 20 por 100 mil, mas a meta é reduzir a 35 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos até o final deste ano, com uma série de medidas e ações, como o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. Na capital maranhense, a data foi marcada por panfletagens e orientações na maternidade Marli Sarney, referência em atendimento de gestantes de alto risco. Investindo na atenção básica e melhorando a assistência nas maternidades, com certeza esses indicadores tendem a diminuir. De acordo com o diretor da unidade, desde o início deste ano, oito medidas foram adotadas para garantir o atendimento às grávidas. Entre elas, vinculação da gestante no pré-natal, acolhimento e classificação de risco, grupo de gestação, educação e saúde. Contratamos mais obstetras, contratamos mais pediatras, colocamos mais médicos na enfermaria, expandimos o serviço de ultrassom para o final de semana, estamos com uma ideia de ampliar a UTI neonatal e são ações que em menos de seis meses já foram implantadas na maternidade e que a médio prazo nós iremos observar uma melhoria desses indicadores. Acesse o serviço de ultrassom para o final de semana.